Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área. E você já deve estar estranhando, né, mano? Olha essa tela aqui, sabe o que é isso, mano? É Roblox, né? Todo mundo quando fala em Roblox já imagina o quê, né? Blox Fruit, aqueles jogos todos quadrados e tal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui um jogo que tá muito da hora. Eu andei dando uma pesquisada e achei esse jogo, que é o Riot. Ó, você vai digitar aqui, ó, Riot Fall, mano. Esse é o jogo. Pra você ver que o Roblox, mano, não é só aquilo ali, mano, tá? Roblox, Roblox, tem muita coisa bacana, tá? Incluindo o Riot Fall, tá? E esse aqui, ó, RF legado e também tem esse Riot Fall beta. Nós vamos entrar aqui nesse beta e vamos dar uma olhada aqui nele, ó. Ódio Interactive. Por aqui você já tem uma base de mais ou menos como que é o jogo, beleza? Então vamos entrar aqui nele, vamos dar um play aqui e vamos ver o que que tem de interessante nele. É bom, não é? Isso que a gente vai estar testando aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês a qualidade gráfica que você vai se surpreender desse joguinho, mano, que é feito dentro do Roblox, cara. Você não vai acreditar, mano. Muito da hora. Então já deixa aquele likezão aí e bora que bora. Já tá carregando aqui, ó. Olha só, já de cara que você já tem de cara com esse gráfico aqui, mano. Isso aqui é Roblox, cara. Dá pra entender isso? Vamos aqui em Settings. Aqui nós temos aqui os controles, o modo como você vai controlar. Não sei. É a primeira vez que eu tô entrando aqui, então não sei mais ou menos como é que funciona isso aqui. Control, que é pra voltar. Vamos aqui em Gráficos. Olha, ele tá usando gráficos automáticos, tá? A textura tá tudo automática. Vamos entrar na automática pra gente ver. Vamos dar um play aqui. Vamos aqui no Kick Play, tá? Começar Team The Match. Olha só, cara. Que louco que é esse jogo, mano. Deixa eu ver aqui a Player XP. Deixa eu ver onde que é que eu coloco aqui. Lobby. Beleza, vamos entrar aqui. Eu sou esse aqui, né? O Gui Eduardo, que é a conta do meu filho que eu tô usando. Não tô na minha conta. E já vai começar. Pressione pro chat. Não quero escrever nada. Só quero começar a jogar. Rodando o mapa. Cara, sinceramente, mano, isso aqui me surpreendeu quando eu vi um vídeo sobre isso aqui. Sobre esse jogo. E aí eu quero que vocês comentem, mano. O que que vocês acham? Tá meio bugado ali. Eu tenho uma arma aqui. Eu acho que eu não sei o que que é essa arma. E lá vamos nós, ó. Mira. Tá? Olha só esse gráfico, cara. Você corre segurando shift. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Será que vai ter? Ó. O tiroteio já começou a rolar por ali, hein? Ele desliza, tipo, igual como se fosse o... Olha lá. Eu acho que eu matei um ali, hein? Não, matei não. Acho que eu fiz assistência só. Eu dei assistência ali. Bora, bora correr. Bora roxar, bora roxar. Cara, isso é impressionante como isso aqui é Roblox, cara. Esperar os caras surgirem. Ali surgiu. Pô, mano. Os caras contaram o jogo pra eles, mano. Os caras não deixam matar ninguém, velho. Que louco. Deixa eu matar um aí, mano. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. O jogo é ser. Os caras não deixam matar ninguém, mano. Cadê? Onde é que tem um aqui pra me matar? Mano. Os caras não deixam matar ninguém, velho. Os caras estão matando todo... Ai, 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 ai. Morri. Não mato ninguém, mas morri aí. Cara, olha o cara, mano, onde tava. Olha eu vacilando ali embaixo. Ainda tem replay, mano, da morte. Olha que louco, velho. Que joguinho. E também tem granada, ó. Aqui, eu posso jogar aqui a granada, ó. Só que a granada vai automática, né? Ai, ai, ai. E onde, onde? Até atrás. Aí, consegui matar um até que, enfim, cara. Matei um. Mano, olha que gráfico legal, mano. O áudio até que não é tão bom assim. Mas o gráfico tá muito da hora, velho. Joguei uma flashbang ali. Ah, morri de novo, velho. Mas isso aqui, galera, é só pra você ter uma base, mano. O que que é esse jogo, velho? É um jogo muito top, né, velho? Olha o gráfico, mano. Nem pensar que isso aqui errou dentro do Roblox, mano. É um joguinho leve. Esse aí, tá. A maioria dos PC roda, eu acho. Os PC intermediário aí, ó. Se você não tá conseguindo rodar um jogo legal, ó. Ah, tinha um nas costas, velho. Tinha dois nas costas, nem vi. Olha lá, o cara não viu ali, ó. Aí, você aperta espaço, se você não quiser ver sua câmera. Aqui, ó, você tem as armas. Gira a bolinha do mouse pra você trocar pras armas. A não sei onde que compra a arma aqui. Aqui, você tem um placar no tab. Vou jogar a granada pra lá e fora atrás dos caras. Aqui é meu parceiro. O ruim é que eu sou muito cegueta, mano. Eu não consigo enxergar os caras. Aí, ó. Mano, o jogo tá muito da hora, velho. Comenta aqui o que você achou, mano, desse jogo aí. Olha o gráfico, mano. Tem os caras que jogam bem pra caramba, mano. Porque eu sou ruim mesmo, velho. O jogo de tira-se... Ei, 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 já foi. O jogo que é assim, mano, eu sou muito ruim, mano. Mas, pensa. Ó, sou tão ruim, velho. Que eu matei o quê? Cadê? Eu de Eduardo. Eu matei um ainda, pelo menos. Tem um que tá mais ruim do que eu ali. Vem, derramo. Lá vai a granada. Segura, doido. Não matei, velho. Achei que eu tinha matado. Morri de não. Mano, esse cara tá me matando toda hora, velho. O cara é muito bom. E eu sou muito ruim. Ó lá. O cara matou os dois, mano. O cara é bom, hein. O cara matou os dois. Levou os dois, mano. Nossa senhora, eu não deslizei. O cara vai deslizando e matou o outro. Velho. O gráfico é muito da hora, né? Vamos ver se tem que eu voltar aqui. Iniciar. Iniciar o personagem. Eu voltei lá pro começo, eu acho. Não, eu vou só sair daqui. Eu aqui. Ou como é que eu faço aqui pra backspace. Backspace aqui, menu. Pronto aqui, ó. Reset. Switch lobby. Voltar pro lobby. Return to hub. Aí eu vou voltar lá pra aquela parte de seleção. A única coisa ruim, mano, que eu acho no jogo dos Roblox, é a questão dos menus, controle, essas coisas. Que não dá de deixar igual o controle de jogo mesmo, né? Daquele jeito, tu é essa que vai pro menu e tal. Não dá. E a gente também tem aqui e-shop pra você comprar, né? As coisas, ó. Tem... Só skin da hora, hein? Mostes. Pra você melhorar suas armas. Ah, tem... Tem um modo carreira. Pra você jogar aqui. Ó, você vai escolher aqui. Mano, tá muito da hora, mano. O joguinho, gostei. Comenta aí o que vocês acharam, mano, desse jogo. Tá jogável ou não tá? Se você quiser jogar, mano, eu vou deixar o link pra você acessar ele aí na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado. E esse é o vídeo, galera. Só um vídeozinho rápido aí pra trazer isso aqui. Deixa seu likezão pra fortalecer. Tamo junto, é nóis. Valeu, fui! Fui!